A figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a x mais b. Então, mostrou uma reta aí no plano cartesiano, e ele pergunta aí, é correto afirmar que... E aí ele deu os sinais aí de a e b, se é positivo ou negativo. Então, vamos lá, ó. Toda função, função afim, ela vai ter dois coeficientes, coeficiente a e coeficiente b, certo? E eles vão ser os responsáveis pela posição da reta no plano, tá? O gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta. Então, se você reparar, essa função, quando a gente olha da esquerda para a direita, quando você vai passando o olho da esquerda para a direita, essa reta vem descendo, certo? Ela vem descendo. Quando isso acontece, a gente chama essa função de uma função decrescente. E sempre que isso acontece, o a, o coeficiente a dessa função, ele vai ser negativo, beleza? O coeficiente a, ele é responsável por essa... Pela função ser crescente, quando o a é positivo, ou decrescente, quando a função é negativa. Nesse caso, como ela está decrescendo, esse a é negativo, beleza? Agora, quando você olha o coeficiente b, né, que seria aquele coeficiente solto na função, que é aquele que não está grudado com a incógnita, se você reparar aqui, a gente tem o eixo x, que é o horizontal, e o eixo y, que é o vertical. O ponto em que a função cortar o eixo y, que é esse aqui em verde, que eu estou botando aqui, ele vai ser sempre o coeficiente solto da função. Então, por exemplo, quando a gente está aí na função afim, esse aqui vai ser o coeficiente b. Se a gente estivesse ali na... em função quadrática, né, que seria lá o ax² mais bx mais c, esse daqui, o que corta o eixo y, seria o coeficiente c, tá? E por aí vai. Nesse caso, é o b. E como ele aqui está cortando na parte acima do eixo x, todos esses valores aqui acima do eixo x são positivos. Então, o b, ele é positivo. Então, aí, juntando essas duas informações, o a negativo e o b positivo, a gente tem a negativo e b positivo, letra c de Cláudio. E aí, Obrigado.